Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers, dessa vez ele foi pro Peru, cara, vocês já estão vendo aí o novo personagem, ele veio, o Carlos, ele é um explorador, olha que massa, cara, esse personagem aqui também ficou bem legal, ele tem aqui uma pedrinha que parece do outro game, da desenvolvedora deles, que é a Blades of Breen, então ele vem com duas roupas, essa do Peru e essa de Inca, muito massa, e o Board dessa vez veio o Tumi, esse disco aqui do Sol, olha que da hora, vamos fazer aqui então um pouquinho de gameplay, lembrando que eu tô jogando no S5, aonde eu faço o, completando o Subway 100%, né, mas eu também já peguei ele lá no meu S6, no S6, pra mim só falta o Cherry pra eu completar 100%, então fica ligado aí pessoal, se aparecer dá um toque aí no meu Whats pra eu comprar aí então, a gente completar 100% no S6 também, lá, pra quem tá em dúvida, ainda não tá ficando em HD igual no S5, tá, eu vou mandar um e-mail pra aquilo de novo, avisando pra eles, é, que ainda tá tendo esse problema, o, a versão anterior, e essa versão, no S5, continua ficando em HD, tudo bonitinho, mas, nos aparelhos mais recentes, aonde o processador é diferente, agora, é, são dois processadores, o Subway Surfers não tá ficando em HD, cara, ele tá ficando na resolução mais fraca, né, não tá tendo brilho ou efeito, e algumas partes do cenário aonde normalmente ele teria, ou aonde normalmente ele tem no S5, vamos pegando por aqui, fazer um pouquinho de gameplay, olha que da hora essa parte aqui, bem colorido, teve um pessoal que não gostou de Madagascar, mas, eu particularmente, eu gostei bastante, eu curti aquela cidade, o meu, ele já tá vindo com, cara, não sei que, que erro que deu, ele tá com todos os Incas, é, os, os Stones ali, já tá vindo como pegado, mas, na verdade, eu não peguei, era pra pegar 10, é, 10, peraí, 10 daqueles símbolos Inca, só que eu não peguei, e ele já tava com 10, já tava mostrando 10 pra mim, direto, não sei se isso tá acontecendo com vocês também, mas o meu tava assim, eu nem sei que prêmio que tá dando nesse, eu não cheguei a olhar, olha que massa essa ponte, cara, a ponte tá muito legal, eu não vi ainda, assim que eu acabar de jogar um pouquinho o gameplay, aí, aí, beleza, fiz a caçada, a caçada de hoje, é, assim que eu acabar de fazer um pouquinho de gameplay, eu já olho com vocês, então, qual seria o prêmio, né, desses 10 itens aí, que teria que pegar, pra conquistar, que ele já meio que já veio, ele já veio, é, completo, cara, que estranho, vou soltar aqui o boardzinho dele de novo, pra vocês verem aí, como tá legal, até a parte que eu tô jogando aqui, não tá aparecendo nenhuma cena com algum efeito, só da água ali do lado direito, que apareceu agora, eu preciso ver se no S6 também tá com esses detalhes, a cidade anterior, ele não tava mostrando os detalhes da caverna, no S5 a caverna tinha os diamantes que brilhavam, e no S6 os diamantes ficavam intactos, né, ficavam numa cor, uma cor fixa, comendo por aqui, beleza, eu vou deixar nas descrições, pra quem quiser, é, fazer o download da versão alterada do game, eu vou deixar nas descrições, assim que sair, nas descrições desse vídeo aqui, beleza, eu acredito que na hora que vocês devem estar assistindo hoje, ainda não vai ter o download da versão alterada, mas, pra aqueles que gostam, eu sempre coloco, então, é, se de noite já tiver, eu atualizo só, atualizo as descrições, e incluo o item aí pra vocês, beleza? Então galera, essa foi a nova atualização, quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu, e acompanha as outras séries aí também, que estão super legais, então, até mais! Olha o túnel, as luzes aqui dentro do túnel não brilham, não piscam, né, só fica acesinha, vamos bater mais uma pra gente ver, o que que seria essas 10, opa, esses 10 itens incas, né, o que daria? Beleza, vamos olhar aqui, opa, opa, de novo, Daria 10 boards, olha que estranho, cara, tá mostrando 11 de 10, como assim, mano? Se vocês também tiverem tendo esse problema aí, tiver com esse erro, é, coloca aqui embaixo nas descrições, dá um toque aí, beleza? Então, até mais! E aí